Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês os panos de prato com estampas digitais. É novidade, tá? Estão disponíveis na lojinha da Shopee. Vou deixar o link da lojinha na descrição do vídeo pra vocês, tá? É o link da lojinha 1. Lá tem diversas qualidades de pano, mas nesse vídeo eu vou mostrar as estampas aqui que tem disponível digitais. É novidade, ela é bem bonita, ela é super viva, a qualidade dela é excelente. Ela tem um detalhezinho assim na parte de baixo e ela é perfeita, gente. Esse pano aqui é da qualidade pé de galinha, tá? Teste água carvalho, medida 45 por 66. E vou mostrar um por um pra vocês. Tem várias estampas, tá? Então, vou pegar três kits aqui pra vocês verem todas as opções de estampas que tem disponível, tá bom? Quem comprar mais de um kit, a gente vai tentar pegar ali variado pra poder mandar pra vocês, tá bom? Então, vou mostrar aqui. Esse aqui é o primeiro kit que tem. São kits com 10 panos. O preço dele é 129 reais, gente. Ele é um pouco mais caro do que os outros, mas a qualidade das estampas é excelente e ninguém tem, tá? É exclusivo da minha loja. Você não encontra igual as estampas, porque foi criada por nós mesmos e a gente mandou fazer do jeito que a gente escolheu aqui, a dedo, a escolhida a dedo, um por um. Então, você não vai encontrar em outras lojas, tá? Por isso, é um produto personalizado, ele acaba saindo um pouco mais caro. Mas, pra você que vai fazer pra revender, ainda compensa, porque você vai colocar o preço do pano que você vai gastar no pano, mais o que você vai gastar de material pra produzir o seu lucro, e aí você vai calcular o seu valor de venda. Ele é um pano pra você vender mais caro, tá? Não é dos panos baratinhos, não, tá bom? Olha só a primeira estampa perfeita, maravilhosa. Essa galinha toda linda, cheia de detalhes na cestinha. Essa daqui, gente, todas são lindas, tá? Já vou avisando vocês. Esse croissant, olha só que perfeito, com esse leitinho com café. Essa corujinha maravilhosa, linda, olha só o tom de azul, gente, maravilhoso, perfeito. Essa vovozinha aqui fazendo o bordado, né? Olha os detalhes, gente, tem o bordadinho aqui no bastidor, ó, as agulhas, linhas, perfeito, né? Bem nossa cara, maravilhosa. Essa girafinha fofinha, olha que fofura, gente, olha o sorrisinho dela vendo as borboletinhas, é cheio de detalhes e muito bonito. Essas flores maravilhosas, cores perfeitas, dá pra usar várias combinações de cores aí na hora de fazer o crochê com essas borboletas lindas. Olha isso, gente. Essa estampa também tá muito bonita, é tipo uma fazendinha, né? Um moinho aqui, perfeito. Coisa mais linda, bem estilo rústico, né? Essa corujinha também, bem fofinha, gente, olha só que gracinha. Uma corujinha bebê perfeita. Esses beija-flores com as borboletinhas nas rosas, também maravilhosa essa estampa. E o último desse lote, essa vaquinha bem fofinha, bem delicadinha. Vou pegar outro lote pra mostrar pra vocês. Próximo lote, a gente já começa com essa estampa do unicórnio aqui, cheia de borboletinha em volta. Todo colorido, né? Maravilhoso. Esse daqui também no estilo farmhouse, né? Estilo country. Olha só que linda essa estampa, gente. Maravilhosa. Eu me apaixonei por ela também, tá muito linda. A próxima, essa daqui desse galo lindo, perfeito. Essa vaquinha comendo chocolate, gente, tá uma fofura, muito lindinha. Esse cogumelo, cheio de borboletinha em volta também, tá muito lindo. Essa vaquinha com os girassóis tem um laço, ela tem uma franjinha aqui, coisa mais linda. Olha isso. Perfeita. Essa chaleira também tá linda, com esse café, ó. É super real, gente. Vou até trazer mais perto pra vocês verem. Olha só os detalhes da estampa. Olha esse café. Parece que se fizer assim, vai cair. É bem real mesmo as estampas. Essa corujinha também, de óculos. Olha que gracinha. Perfeita. Essa aqui é a vovozinha, né? Mexendo ali o caldeirão. Muito linda. E essa corujinha também, né? De óculos, mas essa ela tá piscando. Tá muito linda. Vou pegar o próximo lote. Tem algumas estampas que elas vão repetir, tá? Não são muitas. Então, essa daqui, ela repetiu, né? Do galo. Essa chaleira vermelha, tá muito linda, com os grãozinhos de café. Esse barril, com os girassóis. Muito lindo também, né? Essa ovelhinha fofinha, gente, dentro da caixinha, ó. Muito linda. Olha que fofura. Olha isso, gente. Maravilhosa. Esse jardim de cactos. Lindo também. Esse cachorrinho aqui, fofinho, gente. Olha só, que fofura. Muito lindo. Esse passarinho aqui, eu me apaixonei. Até postei no Instagram dele. Ele é muito lindo, olha só. Maravilhoso. Esse aqui dos queijos, né? E o vinho, também tá linda. Olha aí. Linda demais. Elefantinho, também muito lindo. E por último, essa daqui, né? Estilo Garden. Com esse regador de ferro. Coisa mais linda. O balde, né? Cheio de flores. Com as borboletas em volta. Eu falei que ia repetir algumas estampas. Mas, se eu não me engano, foi só aquela do galo. Essa daqui do galo. Mas, ela deve ter algum detalhe diferente do outro galo, tá? Então, tô achando que são as 30 estampas diferentes mesmo. Deve ter algum detalhe aí que muda, tá bom? Então, esse é o kit, né? De panos de estampas digitais. Lembrando que o kit, ele vem com 10 panos por 129, tá? Sai 12,90 cada pano. Então, é um valor ainda que você consegue trabalhar o seu trabalho, né? De crochê e vender depois, entre 25 a 30 reais cada pano, tá? Então, aproveita que tem no estoque. A gente vai dar sempre fazendo reposição. Assim que acaba, a gente já faz pedido novo. É um pano que a gente consegue mais rápido, né? Esperar mais rápido do que das outras fábricas, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não esquece de acessar o link aí que fica na descrição do vídeo pra vocês adquirirem seu kit, tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de todas as estampas, assim como eu. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.